na temporada da Dança Duende. Hoje vamos estar conversando com a Negra Gomes Romero, uma argentina, nossa hermana, mas que mora lá na Espanha. Gratidão, Negra, pela tua presença. Muito bem-vinda pelos teus ensinamentos. E hoje também, como intérprete, tem uma Desirê, também participante, integrante da Dança Duende, e hoje ajudando a gente aqui com a tradução. Tá bom, gente? Gratidão, Desirê, também. Vamos começar a live. Podemos? Sim? Podemos? Sim, estamos listas. Estamos listas. Então, vamos começar do começo. Negra, fala pra gente um pouquinho da tua história com a Dança Duende, até como você chegou na Dança Duende, questão da tua arte também. Antes de trazer a pergunta da Yuma, que participou da última live com a gente. Negra, fala um pouquinho da tua história com a Dança Duende, como você começou? Bom, antes de te saludar, querida, saludar as duas, preciosas, aunque nós havíamos nos saludado fora da câmera, mas nós nos saludamos formalmente. Muito obrigada, Sibeli, por esta invitação, preciosa. E, bom, contar sobre minha trajetória com a Dança Duende. Eu conheci a Yuma em 2004, há muitos anos. Eu conheci a Yuma no ano 2004, faz muitos anos. La conheci em um curso em Madrid, o qual não me gustou para nada. O curso, adorei. Minha experiência foi muito mobilizante, me mobilizou muito. Eu conheci ela em umas aulas que ela fez em Madrid, e eu não gostei, não gostei da experiência porque me tocou muito, né? Foi muito mobilizante, mobilizante para mim. Não obstante, me di conta que algo potente havia detrás dessa risa louca, dessa mulher preciosa e poderosa, e que algo de verdade tinha que encontrar em seu caminho que já proponhei. Mas eu senti que no riso louco daquela mulher, da Yuma, tinha uma potência, tinha uns ensinamentos muito potentes, que eu devia continuar. Fantástico. Então, a partir de aí já a segui, empece a fazer seus retiros, e já começava um pouco a explicar que era essa ideia de Dança Duende, eram os inícios. Eu participei do segundo retiro do Dragão, que se chamava de outra maneira nesse momento. Então, eu comecei a ir nas suas propostas de aulas, de retiros, e um dos quais foi o Retiro do Dragão, que se chamava nível 2 antes. Nível 1? Nível 1, sim, nível 1. Nível 1. Eu quero dizer um parênteses, que a tradutora está embarazada, então é um... Eu estou grávida, então talvez não consigo falar direto, mas vou tentar. Amor. Bom, não quero me estendermos com isso, mas quero dizer algo que, para mim, quando encontrei a Yuma, e encontrei a Dança Duende, para mim foi um reencontro com a poética da vida. Quando encontrei Yuma, e encontrei a Dança Duende, para mim foi um reencontro com a poética da vida. Então, bueno, depois já estudei, havia muitos níveis, antes era muito complicado, não complicado, porque a estrutura era diferente, então, depois fui professora de Dança Duende, e desde aí sigo estudiando e aprendendo. Daí comecei a estudar, estudar os diferentes níveis, que antes se organizava de outra maneira, era um... tinha muita coisa para estudar, e aí virei professora também, até hoje. Bueno, essa é a minha trajetória. Trajetória. Bueno, bueno. Vamos começar, então, agora com a primeira... Yuma deixou duas perguntas para a gente, relembrando, gente, que eu acho que eu não falei no início, que o tema de hoje é improviso e rituais da Dança Duende. Então, a primeira pergunta da Yuma foi a seguinte. Na prática do primeiro... Querida negra, eu quero saber qual é o teu regozijo na prática do primeiro pensamento. eu vou colocar as duas em uma. Então, podes ter o tempo para responder as duas, ok? Qual é o teu regozijo na prática do primeiro pensamento e como é que ensinas o primeiro pensamento no âmbito de ser uma maneira de viver e de dançar? Qual é que eu repito a pergunta? Então, para hispanohablantes, o tema de hoje é a improvisação e os rituais na dança duende. Sibeli plantea duas perguntas. A primeira, são perguntas que deixou Yuma, para negra. A primeira é, qual é teu regozijo na prática da dança duende? E a segunda é, como ensinas tu o primeiro pensamento no âmbito da vida, como uma maneira de viver, e na dança? Vale, a primeira é um pequeno detalhe, é o regozijo na prática do primeiro pensamento ou melhor pensamento, especificamente, não da dança duende em geral. Aunque, bom, me gostaria de explicar assim, muito brevemente, tudo o brevemente que possa, que é a prática do primeiro pensamento ou melhor pensamento, e talvez se nos dá tempo, depois fazemos uma pequena coisa. Esta prática é um exercício que é o fundamento, a base do processo de criação dentro do treinamento da dança duende. A primeira coisa que quero fazer é explicar brevemente o que é a prática do primeiro pensamento, melhor pensamento. Essa prática aí é a base do processo de criação, como has dito, dentro do treinamento da dança duende. No treino, da dança duende. Então, quando eu conheci esta prática através de Yuma, que não me lembro exatamente o dia, digamos, não me lembro como foi, sim que me lembro da excitação que me provocava cada vez que me ia a tocar, porque é um exercício que normalmente praticamos em grupo, em círculo, quando eu conheci esta prática, me produzia um nervosismo, porque é uma prática que se faz em grupo, em um círculo, e aí você faz a prática. Eu quero dizer que não me lembro exatamente qual foi a primeira vez que Yuma nos apresentou esta prática, mas sim que lembro, porque eu faço até o dia de hoje, sim que me emociona e sinto uma alegria e uma felicidade imensa cada vez que eu apresento esta prática a um grupo novo. Isto é algo que me produce agora mesmo, como você disse, pelos de punta, os pelos de punta, porque realmente o que sinto é que estou compartilhando um tesouro, uma roça preciosa que pode cambiar sua maneira de viver a dança e a vida. Então, não lembro exatamente quando foi a primeira vez que eu recebi esta prática, mas o que é muito especial para mim é o momento de eu compartilhar essa prática com os grupos, com as pessoas pela primeira vez, porque sinto que eu estou compartilhando um tesouro, uma coisa muito, muito valiosa. Eu quero dizer que antes de Dança Duende eu já bailava, bailava a dança do ventre e eu sempre improvisava, nunca trabalhava com coreografia, não sei fazer, mas antes da dança quando eu já era bailarina, eu já dançava, a dança oriental, não sei como que chama, a dança do ventre, o ventre chama-se, mas eu nunca, nunca soube seguir as coreografias. Então, já tinha muita experiência em o que era improvisação, porque era a minha maneira de bailar, mas o que ocorria é que quando eu veia minha dança em vídeos e me veia e me estudiava, me dava conta de duas coisas fundamentais em que me ajudou especificamente esta prática do primeiro pensamento, o melhor pensamento. então, eu já tinha muita experiência com a improvisação, porque era a forma natural que eu dançava, mas quando eu comecei com essa prática de primeiro pensamento e o melhor pensamento, eu comecei a me observar a mim mesma, e aí me dei conta de duas coisas fundamentais que eu vou falar agora. Uma é que no escenario eu me deixava levar por a marea emocional, não tinha nenhum tipo de herramienta para trabalhar com essa marea emocional que me embarcava, que me embargava, e outra coisa é que me repetia que bailava, quizás é demasiado dizer bailava sempre igual, mas me repetia, minha dança não tinha tantos matizes. A primeira coisa foi que eu vi que eu me perdia nas emoções, me levavam, eu não podia gestir essa parte, e a segunda coisa é que eu me repetia, eu não tinha, como lhes dito, negra, que te repetias, que não tinha? Sim, que não tinha tantos matizes, minha dança, que não era uma dança, a ver, não quero criticar-me desta maneira, mas é real, não tinha, meu abanico de movimentos não era tão amplio. Não lembro da palavra do abanico, ou? Bom, as possibilidades eram limitadas, as possibilidades de movimentos. As possibilidades eram limitadas e me repetia, não tinha matizes na minha dança. Mas não era uma questão técnica, era uma questão mais energética, não era uma questão que eu não dominava a técnica, porque se que ela dominava, era uma questão de repetir meus próprios patrones, meus próprios hábitos. Mas não era uma questão de técnica, porque eu dominava a técnica, mas era uma questão energética, eu repetia os meus patrois. então, a grande alegria e a grande iniciação que eu senti ou que eu experimentei através da prática do primeiro pensamento, o melhor pensamento, foi justamente um, trabalhar com as emoções como material para atravessá-las, trascender-las, transformá-las ou simplesmente intensificá-las, pobre de si, então, a primeira coisa que eu usei, o primeiro pensamento, o melhor pensamento, foi para usar as emoções como material principal da minha dança para atravessar, transformar, trascender elas. E a segunda coisa foi para conhecer esses patrones, conhecê-los, observá-los, dar-me conta desses patrones que surgiam, essa coisa que se iba repitindo e que era, que não era rica, que se iba empobrecendo a dança, e a partir de conhecer esses patrones, poder ampliar as possibilidades de movimento e as possibilidades de expressão, etc. E a segunda coisa foi conhecer profundamente esses patrones e, conhecendo-los, poder ampliar os matizes, as possibilidades na minha dança. Então, essa é a grande alegria que me deu e que me dá essa prática do primeiro pensamento, que é conhecê-me e trabalhar com o material que surge de maneira espontânea, trabalhar com isso de maneira muito consciente. Essa é a alegria que me produz essa prática, a possibilidade de me conhecer e trabalhar com esse material que surge. já me perdi, não sei o que ia dizer depois. Espera que... Vale, então, o que quero dizer é que essa prática é basicamente um treinamento, é muito simples, em aparência, é muito simples, e é um treinamento extremamente profundo e extenso, porque pode evolucionar até o infinito. Essa prática é aparentemente muito simples, mas é também muito, muito profunda, é muito extensa, não sei se diz assim, porque pode ter muitas, muitas formas de se apresentar. e fundamentalmente o que se trabalha é o autoconhecimento, como eu disse, o conhecimento e a gestão das emoções e a criatividade, que é uma condição sine qua non da nossa vida, não é da nossa dança somente. Então, se trabalha o conhecimento de um, o trabalho das emoções, gestir as emoções, mas também a criatividade, que é uma condição da vida, dos humanos. E aí é quando a prática de primeiro pensamento, o melhor pensamento e todas as práticas que eu já conozco de dança duende se mesclam com a nossa vida cotidiana e a nossa dança e a nossa vida não estão separadas, não têm um limite concreto. Realmente, experimentamos esta maneira nova de começar a funcionar, esta mirada mais amplia, esta riqueza maior, este treinamento da criatividade em nossa vida cotidiana. E isso é o grande tesouro que tem a dança duende, na minha opinião. E é assim como essa prática do primeiro pensamento, o melhor pensamento e outras práticas de dança duende se misturam com a vida. E se dá conta que não existe um corte, uma fronteira entre a vida e a dança ou qualquer forma filtrando em nosso cotidiano, não porque nós tenhamos uma fórmula, vale? Sino que é através do treinamento e do rigor. São práticas muito rigorosas. então, é assim como posso entrar agora na segunda pergunta sobre como eu ensino essa prática do primeiro pensamento para as pessoas. Não é que eu dou uma fórmula para as pessoas porque não existe essa fórmula, porque, como has dicho esta segunda parte? Não, não existe uma fórmula para aplicá-lo à vida, me refiro. Não é que eu digo, olha, quando tens um momento de hostilidade ou um momento de dificuldade, faça isso ou aquilo. Isso não funciona assim, mas funciona através de treinar nossa mente através do trabalho corporal. Não existe uma forma para aplicar essa prática na vida porque não é que se você tem um problema uma hostilidade ou qualquer coisa, você tem que fazer isso, com o primeiro pensamento. Mas, com a prática do primeiro pensamento no contexto da dança, é que você vai integrando essas ferramentas. Então, como eu ensino? Eu quero dizer que quase todo meu trabalho está baseado nisso, então, seria um pouco extenso de explicar, mas eu quero dizer que esta prática tem como uma base que é muito sencilla, que podemos fazer um pouco, talvez? Podemos fazer um pouco agora? quase todo o meu trabalho se basa nessa prática do primeiro pensamento, o melhor pensamento, então, a minha proposta é fazer uma pequena prática agora, para mostrar para vocês. Para mostrar, não, vamos fazer juntos. E fazemos tudo, todo mundo faz a prática. sim, então, então, olha, minha proposta é que você pode colocar um pouco assim como em diagonal para que não me me olhe diretamente, mas você pode seguir minha voz. Então, você não me olha diretamente e se coloca desse jeito assim, mas escuta minha voz. dessa maneira, você vê que ocorre algo aqui, ou seja, não estás desconectada do que ocorre na pantalla, mas não estás obsesionada nem imitando. Então, coloca-te em uma postura que te permita que a sua coluna tenha uma certa mobilidade, uma flexibilidade e uma dignidade ao mesmo tempo. Então, se coloca num jeito que você pode ver que alguma coisa está acontecendo aqui, mas não se obsesionam com a imagem. Você coloca numa postura que permite a sua coluna ter um pouco de movimento, flexibilidade. Isso é. Então, sinta-te bem sobre as suas espionas, estira a coluna, deixe espaço na nuca, como se fosse a meditar. Você coloca numa posição como se vá a meditar. Deja que os pensamentos passam, que as ideias passam, não te quedes aferrada. Deixa passar os pensamentos, as ideias, não se atrapalha com elas. Quédate tranquila em uma postura neutra, sencilla. Fica numa postura neutral, tranquila. Conecta com a respiração, com as sensações, com o espaço que te sustentam. Conecta com a respiração, com as sensações, com o espaço que te sustenta. Relaxa a mirada, mas mantém os olhos um pouco abertos, não os cirem. Relaxa o teu olhar, mas não fecha os olhos completamente. E desde esta postura tranquila e sem expectativas, deixa que surja um movimento. E agora, desde esta posição tranquila, sem expectativas, deixa um movimento surgir. Uff! Vem o com a postura inicial e repítelo. Revolta para postura inicial e repetir o movimento. Vem com M anos ". e agora com calma tranquilamente, já pode olhar de novo para nós Sibeli, você pode compartilhar seu movimento com a gente? Foi bem simples, mas eu adorei, não sei se tem a ver Então agora todo mundo olha para Sibeli e você tenta sentir a sua energia, você está na sua pele E com britos Que rico Agora o has cambiado? O has cambiado? Acrescentei, verdade Um momento, me empolguei Só um ombro É um ombro? É um ombro? É um ombro? Ok Sim, guapa Bom, isso seria como o início, o que é como a base de a práctica e depois tem isto uma evolução rica, uma evolução complexa ou simples. Isto pode evolucionar até o infinito. Por exemplo, o que eu faço muito em minhas sessões Então esse seria o início, a base da prática que depois pode evoluir em uma coisa muito complexa ou muito simples, mas pode virar tantas coisas. Aqui eu já posso, só incluindo assim, aqui eu já posso movimentar um outro passo ou eu posso ficar mais lento ou mais rápido, isso? Isso é, por exemplo. Por exemplo, uma das opções é trabalhar com o tempo, vale? Isto, se tu o faz assim, o que fizemos com Sibeli, se o faz assim, é muito diferente de se usas o tempo que estava usando Sibeli A sensação é muito diferente, verdade? Sim É muito diferente Slow motion Isso é, por exemplo, uma das opções é trabalhar com o tempo, outra é trabalhar, por supuesto, com o espaço Uma das opções é trabalhar com o tempo, acho que todo mundo entendeu, né? A diferença de fazer um movimento rápido ou lento A segunda opção seria trabalhar no espaço O trabalho com o tempo não é só rápido ou lento, pode fazer infinidade de coisas, pode fazer pausas, pode fazer increscendo, enfim, quero dizer que as possibilidades são infinitas, por exemplo, só com essas duas dimensões de tempo e espaço Então, um só gesto dá muitas possibilidades Isso é, porque depois este gesto com os homens, pode me inspirar a trabalhar com o cedo, com a cabeça, enfim, isso é infinito E há outra coisa que é preciosa desta prática, que para mim é outra das coisas que nos presenta esta prática E é o poder colocar na pele da outra pessoa E uma das outras coisas muito, muito lindas, que é uma joia, né? Tem muito valor nesta prática, é a possibilidade de sentir, de te colocar na pele da outra pessoa Isso é, isso é medicinal, digamos, neste momento que o nosso mundo está tão polarizado e que estamos todo o dia com que isto me gosta, isto não me gosta, opinando todo o tempo Se eu realmente sinto, não penso, não penso, nem nada, se eu sinto o que minha irmã, neste caso, minha companheira, está sentindo A empatia é, digamos, uma consequência muito rápida, chego muito rápidamente a empatizar com o outro ou com a outra Esta é outra das rojas preciosas que tem esta prática quando nascemos em grupo Então, esta prática te dá a possibilidade de empatizar com a outra pessoa Quando você se coloca na pele da outra pessoa, a consequência de empatizar com a outra pessoa é muito fácil, muito rápida, muito simples Isso é A gente trabalha com a prática, como a prática do ensino da dança duende, ela pode contribuir com essas questões da saúde Primeiramente, só colocando mais um pontinho aqui nessa pergunta, é importante que a gente tenha esse acesso a outra pessoa Para a gente falar de saúde, então acho que a dança duende traz um pouquinho dessas questões de você se colocar no lugar do outro De você, através disso, você entender a dificuldade do outro também, né? Mas só para finalizar, mas a pergunta é só essa não Então, a pergunta, este comentário sobre empatizar com as pessoas Enlaza com a seguinte pergunta, que é como as práticas, esta prática e outras práticas de dança duende Podem contribuir a melhorar o bem-estar e a saúde das pessoas? Sim, essa prática, como já disse, me dá essa possibilidade de me colocar na pele da outra pessoa Mas falando sobre o que falamos no início, onde me coloca a mim é em um ponto de observação muito poderoso Então, essa prática me dá essa prática de me colocar na pele da outra pessoa, mas de um ponto de vista de observação muito potente de mim De tudo aquilo que me acontece a mim Que é o mesmo que olhar ao outro, que é o mesmo, nos espejamos todo o tempo, né? Mas, se vamos observar ao outro, né? Porque somos espelhos Então, dentro dessa possibilidade de observação de nossas próprias tendências habituales Você lembra que a princípio falamos de este exercício, de esta possibilidade que me dá de trabalhar sobre... Perdona, é que estou muito cansada e já não me saem bem as palavras, mas vou soltar um pouquinho Não se preocupe, não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe, não se preocupe Não se preocupe, não se preocupe Não se preocupe, não se preocupe Isso é, é dizer, que o que a mim me acontece na vida pode ser um obstáculo ou pode ser uma possibilidade Isso parece um pouco de frase assim como de autoayuda, mas é real, né? Eu posso aprender a atravessar esse obstáculo e utilizá-lo como uma possibilidade de aprendizagem e de crescimento Ou posso ficar bloqueada e sofrendo como é feito até agora, não? Isso seria como a repetição de um patrão, para colocar um exemplo Então, nessa observação, você pode ver um problema como um obstáculo ou uma possibilidade de atravessar esse obstáculo e aprender a transformar ele em outra coisa Ou ficar bloqueada, não se fala assim, então ficar lá, né? Tem as duas possibilidades lá Então, sobre o sofrimento, a dança duende propõe, para mim, uma das ferramentas mais eficazes e mais reveladoras que tem o trabalho da dança duende É a prática do dragão, o retiro do dragão ou o trabalho com o dragão Então, sobre o sofrimento, a dança duende propõe uma das práticas mais potentes que eu já conheci, que é a prática do dragão Que é justamente a transformação do sofrimento Que é justamente a transformação do sofrimento E que neste momento, com tudo o que temos passado com a pandemia e todas estas situações horribles que estamos vivendo São ferramentas que, personalmente, eu e minhas alunas Hemos podido colocar em prática de maneira muito concreta Porque, nesses momentos de pandemia, momentos tão difíceis, eu, pessoalmente, com as minhas alunas Tivemos a possibilidade de usar muito concretamente essas práticas do dragão Porque, bueno, a prática, o treinamento da dança duende nos dá uma... Nos invita, digamos, a cultivar a presença, a cultivar o desapego, a mirada panorâmica Atravesar os obstáculos É a dizer, há muitas ferramentas que são útiles justamente quando nós precisamos Não ser arrastrados por essas situações de medo, ou de incertidumbre, ou de inseguridade Então, esse treinamento da dança duende propõe o cultivo, se diz o cultivo Da presença, de abrir o olhar panorâmico, de desapego, não sei a palavra Para não ser precisamente atrapalhados pelo medo, pelas dúvidas, pela situação global Terminando-se perdendo na situação ali, ele consegue trazer o eixo, não é? No caso E depois, outra prática fundamental também, é a prática das cinco sabedoriais, ou cinco energias primordiales Que também nos permite, já, a observação e a gestão das emoções de maneira muito mais inteligente e eficaz A outra prática também muito importante na dança duende é a prática das cinco sabedoriais Que permite a observação das emoções de um jeito já muito mais profundo Usando também a inteligência, não é? De uma forma muito mais eficaz Isso por colocar exemplos, depois está todo o trabalho de Michel Rachid com o souffle Que é, bom, eu digamos que é aberto todas as minhas sessões online respirando Quando não podíamos respirar, porque teníamos o barbijo e as restricções e o medo e tudo isso, não? Que nos cortam a respiração, não é? Então, outra prática muito importante é a prática do respiro, não é? Da respiração que foi trazida na dança duende pelo Michel Rachid, que já conhecem Eu abri todas as minhas sessões online durante a pandemia, o confinamento e tudo Respirando com essas práticas, quando todo mundo estava coberto, não é? Sim, e quando a tendência é, como temos medo e parece que se nos corta a respiração Então, voltar a trazer essa memória e abrir esse canal de respiração Bom, tu lo sabes perfeitamente, Desi A importância que tem em nossa saúde, a saúde de todo o sistema, a todos os níveis Então, quando a gente tem medo, corta, não respira E nesse sentido, era muito importante trazer a saúde, não é? De novo Muito bom Bom, eu poderia falar infinito sobre a saúde Bom, já digamos que a prática do movimento em si, de bailar em si Claro, já nos traz a uma situação de saúde, a uma situação de bem-estar Por o fato de mover o corpo e mover a energia em si mesmo Então, ligando com essa questão de saúde Dançar é já mesmo uma fonte de saúde, né? Você move esse corpo e já conecta, né? Com a possibilidade de melhorar a saúde Que massa E tu E mais alguma coisa? Pode falar? Desculpa Pode falar Mas quando a prática é a esses níveis de consciência Com esse nível de consciência tão fino, com esse nível de escuta Com esse cultivo da presença e da escuta Realmente Nos dá a possibilidade de separar-nos um pouco da situação, sabe? Não ficarmos envueltos nessa marea de medo e, bom, de tudo o que nos querem fazer crer Então, quando a dança já tem esse nível de escuta, de presença, de consciência Você tem também a possibilidade de se separar um pouco da situação para observar melhor E não ficar atrapalhada em todas as emoções que estão acontecendo nesses momentos, né? Não estou Sim E já, unindo com o tema dos rituais Tu, Sibeli, querias dizer algo antes, carinho? Não, eu queria, na verdade, aproveitar para ir para outra pergunta Mas está muito legal esse aqui Se você puder continuar, pode continuar a resposta Está muito legal Está muito lindo Muito legal Vale, me encanta Está bem lindo E, bom, isto também trae o tema dos rituais Trae a colação do tema dos rituais Da importância de ritualizar Isso, eu ia trazer, na verdade, essa puxada De trabalhar com essa questão energética, da saúde emocional Como é que surgiu essa questão de trabalhar com os rituais E... Ah, eu vou fugir um pouquinho da pergunta aqui, mas está dentro Como é que surgiu essa questão de trabalhar com os rituais Foi dentro da dança duende ou você já vinha com essas ideias? E como é que são esses rituais? O que você puder nos falar Então, como surge o seu trabalho com os rituais? Está conectado com a dança duende? Já o fazia anteriormente Conta-nos um pouco da sua experiência com os rituais Bom, eu já no princípio disse que para mim Encontrar-me com a dança duende e com a dança duende Foi para mim um reencontro com a poética da vida Eu já falei no início Para mim um encontro com a dança duende e com a Yuma Foi um encontro, um reencontro com a poética da vida Porque digamos que por questões sociais e familiares Eu sempre havia cultivado esta dimensão de belleza De poética, de sensibilidade Hacia todo o cotidiano Mas por questões personais eu não havia cortado Havia deixado de sentir Por questões sociais e familiares Eu já tinha uma conexão com a poética Com a sensibilidade do cotidiano Mas por temas pessoais Num ponto eu cortei com tudo isso Me congelei Então Sim, me congelei Foi uma... Isso, me congelei E o encontro com a dança duende Que foi também um encontro com a risada e também com o choro Também me trajo outra vez a minha vida A possibilidade de paladear e de desfrutar da poética Redescobrir essa poética Essa dimensão sagrada também Em da vida cotidiana Então Essa possibilidade Isso me traz Trazeu a possibilidade de redescobrir a dimensão poética Da vida Como você disse, negra Me liado aqui Dizem que 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 o encontro com dança duende Me trajo outra vez Me trajo outra vez, não? Sim Me reconectou com a possibilidade De viver essa poética Essa sensibilidade E incluso O sagrado Na vida cotidiana Na minha arte E na minha vida cotidiana Eu acho que você entendeu, né? De reconectar com a poética da vida Mas também com o aspecto sagrado, né? Da vida Da arte Ok 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 Então Em algum momento Uma companheira de dança duende e amiga Cristina Manrique Que estava por casar Estava por casar-se Me perguntou se eu queria oficiar sua boda Assim Me chamou por teléfono e me dijo Me queres casar? Então Uma companheira e amiga Também da rede Que é Cristina Manrique Ela estava para se casar E ela me chamou e me perguntou Você quer me casar? Quer oficiar o casamento? E eu sempre he sido muito atrevida, não? Muito lançada E eu disse, claro, sim E eu pensei O que eu vou fazer? Porque agora Na atualidade É muito habitual Todo mundo faz rituales Todo mundo faz cerimônias Mas isso não ocorria Isso era no ano 2009 Então eu falei Ah, sim, certo Eu faço Mas depois eu pensei Mas o que eu vou fazer? Isso foi em 2009 E na todos os momentos Ninguém fazia esse tipo de Rituais Agora é diferente Né? Muita gente faz, mas Então não Não era assim Não é tão aberto Sim Então, o que fizemos foi criar uma cerimônia Basada na prática das cinco sabidurias Então o que a gente fez foi criar uma cerimônia Basada na prática das cinco sabidurias E de fato E de fato É a base É a prática das cinco energias Ou cinco sabidurias É a base É a base De todos os rituales que eu realizo Algunos Têm outras formas Mas a base É a base É a invocação De cada um dos elementos Ou de cada uma das energias Então essa Essa prática das cinco sabidurias É realmente É realmente a base De todos os rituais Que eu realizo É a invocação Mesma Da sabidurias De cada energia Então os rituais são muito simples É realmente Porque o linguagem que tem A prática das cinco sabidurias É um linguagem que fala Directamente ao alma do ser humano Não é complicado Nem tem que pertenecer A nenhuma religião em particular É algo muito simples Falta da natureza De nosso corpo De nossa mente Os rituais Verdadeiramente São muito simples Porque Falam diretamente Na alma das pessoas Não é complicado Não deve Você não precisa ser De uma religião Ou outra Falam sobre a alma E a natureza Isso é No obstante Têm uma Têm uma consistência Muito particular Que é Nada menos Que é O cultivo Dessa Presença autêntica Mas tem Uma base Que é muito Consistente Muito forte Que é O cultivo Da presença E o tempo Desse ritual São horas Ou dias Ou o dia todo Como é Não tem reglas Em relação a isso? Fala um pouquinho aí Não tem reglas Tem reglas Em relação aos rituais A ver Não tem reglas Nós Quero dizer que Eu faço isso junto com Laura Ursina Com minha companheira Laura Temos um projeto Que se chama Telis Rituales para a vida Também Depois ela faz por seu lado Em solitario E eu também Mas muitas vezes Nós fazemos juntas E nós criamos O projeto Juntas E esses rituais Bom Podem ser Muito diferentes Às vezes Eu celebro esses rituais Com a minha parceira Laura Ursina Nós temos um projeto Que se chama Telis Ceremonias com alma E às vezes Também fazemos Por separado E os rituais Podem ser muito Muito diversos É muito individual Sim Sim É dizer Eu quero explicar agora Um pouquinho Quais são Digamos Quais são Minhas três especialidades Dentro da dança duende A dança duende Tinha todo o meu trabalho Toda a minha labor Está relacionada Direitamente Com as ensinanças De dança duende Como é óbvio Então eu vou explicar agora As minhas três especialidades No meu trabalho Que são todas Conectadas com a dança duende Porque a dança duende Está presente Em tudo O que eu faço Então Imaginemos Um árvore Com três ramas Uma é O trabalho Com as mulheres Então A energia feminina E as mulheres Vamos imaginar Um árvore Com três Ramas Sim Três pontos O primeiro é O trabalho Com as mulheres 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 Com a dança duende Ou seja, pura dança duende Então a segunda é O trabalho Com as mulheres Com as mulheres Para homens e mulheres E a terceira É a celebração de rituais Mas essas três ramas Estão Todo o tempo Relacionando-se E nutriendo-se Uma da outra Quero dizer Que quando eu trabalho Com as mulheres Quando estou fazendo um retiro de mulheres Com as mulheres A dimensão ritual Está presente De início a fim Então Essas três práticas Essas três especialidades Estão constantemente Se relacionando Porque, por exemplo No retiro de mulheres A dimensão do ritual Está presente O tempo inteiro Sim Obrigada Não obstante Volvendo à tua pergunta Que não me esqueço Quando se faz um ritual Em concreto Um ritual de paz Por exemplo Que pode ser um nascimento Uma morte Pode ser um divórcio Ou pode ser uma boda Mas, voltando para a tua pergunta Quando eu pratico Eu celebro Um ritual Que pode ser um nascimento Uma morte Um casamento Um divórcio Normalmente Não são Actos demasiado largos São São Actos que Têm uma variação Variada Depende Mas não são Uma coisa Muito extensa É uma coisa Muito mágica E mais bem Concentrada Então Essas celebrações Esses rituais Normalmente Não tomam muito tempo Ao contrário São práticas São momentos E celebrações Muito concentradas Não obstante Não obstante Digo que pode ser variado Por exemplo Eu fiz um ritual de paz Para os jovens Do curso De meu filho De la escola De meu filho Um ritual de paz Não De la pubertad Mas por exemplo Também Eu fiz um ritual de paz Na escola Do meu filho Para toda a aula Dos meninos E este ritual Foi como um dia De celebração E de pequenos actos rituales Que íamos atravessando E esse ritual Foi um dia inteiro Com pequenos rituais Que aconteciam Um depois do outro O que quero dizer também Que me gusta muito Sempre que Hablamos de rituais É que o ser humano Sempre os ha celebrado E que os celebra Normalmente Com duas motivações Que é Celebrar algo Justamente E propiciar Um estado Então Eu também Gosto de De remarcar Que os humanos Sempre Sempre celebraram rituais Com dois objetivos Principais Celebrar alguma coisa Propiciar Coisas Então Então Neste sentido Também Os rituais Que criamos Dentro das práticas De dança duende Têm essa Motivação Ou Essa alineação Com a saúde Porque o que estamos Deseando e propiciando É É algo bom Algo que beneficia A todos os seres Então Todo ritual Que celebramos Com as práticas E as bases Da dança duende Que têm Têm o objetivo De propiciar A saúde Porque estão Propiciando Coisas boas Né? Momentos Bom Para os humanos Não é que propiciem Diretamente a saúde Sino que estão relacionados Com esta Com esta pergunta Que a Sibeli Em relação a Como a dança duende Pode ajudar A saúde Quando celebramos Um ritual Celebramos a vida E deseamos Propiciar Pois A saúde Por exemplo O bem-estar Ou a alegria Ou Enfim Algo que nos beneficie A mim E todas as pessoas Que estão Em esse momento Celebrando o ritual Isto é importante Em um acto ritual Todas as pessoas A pesar de que Há uma pessoa homenagem Por exemplo Todas as pessoas Se beneficiam Nesse momento E essa onda Se vai expandindo Essa é a mágia De celebrar um ritual Então Não é que Os rituais São Diretamente Para melhorar a saúde Mas quando As pessoas Se juntam Para celebrar um ritual Todas têm Um objetivo comum Acontece a alegria O amor A saúde Então Qualquer ato ritual Em todo ato ritual Todas as pessoas Que estão participando Se beneficiam Da situação Do momento E essa é uma onda Que se expande Por exemplo Por exemplo Quando fazemos um ritual Um funeral Quando celebramos Um funeral É isso É uma pergunta Sim Claro Aí não estamos Evidentemente não estamos Propiciando O que se propicia Aí Com respeito A saúde É uma maneira mais Saludável De transitar O duelo da morte Que temos que transitar E temos que viver Mas o que tentamos É propiciar Um ambiente Que não seja De um desgarro De um dramatismo Sino que seja mais ligero Mais natural Porque nós vamos morrer todos Então no caso No caso de um funeral Por exemplo O que se propicia É uma forma Mais saudável De viver Esse passo Da vida Para a morte Né? Sem drama Um pouco mais leve Né? Porque é uma coisa Que vai acontecer Para todo mundo Ou uma separação também Um divórcio É muito importante Poder Despedir-se Bendicindo A pessoa Com a que Você compartilhou o caminho Até esse momento E não dessa maneira Tão patológica Como solemos Separarmos As pessoas Ou quando Dois pessoas Se namoravam Né? O casal Se separa Se propicia A possibilidade De se separar Com Abençoando A outra pessoa Né? Sem essa parte Patológica Né? A ritual Do apego Do ser humano Com o outro Mas Ô negra Eu vou Só pra gente encerrar aqui Poxa A gente devia ter feito Só sobre ritual Né? De alguma forma Com movimentação Ou com dança O que você puder falar também Pra gente invadir um pouquinho Essa questão desse mistério Do ritual Mas tipo Todas as pessoas Que estão ali presentes Elas participam ativamente Né? Ou somente Quem te solicitou Esse ritual Vale O traduzco se quiser Desi Me perguntas Sibeli Se todas as pessoas Que estão celebrando esse ritual En esse momento Participam activamente Ou somente Os homenajeados Ou os protagonistas Bom, isso depende um pouco Depende de cada grupo A mim Personalmente O que não me gosta É a vezes forçar As pessoas A fazer algo Que não estão Demasiado contentas Em fazer Mas essa é a magia E essa é a experiência Que tem uma maestra Ou uma professora De dança duende O que nós fazemos Como maestras de dança duende É criar um ambiente Criar um contenedor Criar um ambiente De confiança E de relaxação E de alegria Por exemplo Como para que as pessoas Podem atrever-se A fazer algo Que habitualmente Não hariam Então Depende, né? Não gosto especialmente De forçar ninguém A fazer alguma coisa Que não quer fazer Mas Essa é a magia Da dança duende E das professoras De dança duende Que é Criar um ambiente De confiança De relax De alegria Para as pessoas Se soltar um pouco E poder participar E fazer coisas Que normalmente Não fazem Claro Não é Quero dizer Que isto é Para que todas as pessoas Lo passam bem Não é para que Nadie Para deixar em ridículo Nadie por supuesto Sino mais bem Porque às vezes Queremos fazer algo Deseamos Hacerlo Mas não nos atrevemos Porque temos fudor Porque temos Um monte de ideias Em cabeça Que não nos permitem Que não nos permitem Temos a capacidade De sutilmente Convidar essas pessoas A se expressar Com uma palavra Com um gesto Qualquer coisa Aí traz também A questão do improviso Para o ritual Trai? Como? Trai a questão do improviso Também então Para os rituais Claro Claro Há espaço Por supuesto Por isso te digo Que tudo está mezclado Dentro do ritual Não há um guion rígido Está a improvisação E a magia Por supuesto E o trabalho com as energias Tudo está dentro de um ritual Realmente Eu quero dizer Que para mim É fácil A gente confia Se sente conforto Não sei se é por minha idade Eu tenho cumplido 50 anos Esta semana passada Não sei se é por minha idade Ou por meu corpo Ou por o que seja Que a gente se sente conforto Então É muito bonito Quando Uma avóina Ou uma pessoa Ou Ou uma pessoa Que quizás Não está acostumbrada Porque se põe a bailar Com a neta O outro dia Por exemplo Eu senti que ela deseava Mas simplesmente Não estava acostumbrada Então A avó no início Estava num rincolzinho Não dava o passo Para dançar com a neta Mas eu sentia que ela queria Realmente fazer E conseguir 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 elas Dançar A magia da dança A magia da dança É muito legal É muito legal isso Vamos fazer o seguinte Agora A gente já passou da hora Mas por meio A gente continuava Muito mais tempo Se eu puder Depois a gente poder voltar E trazer a gente Falando só sobre os rituais Assim Ia ser bacana Também Eu vou Já preparou a pergunta Para a Tami Sim Sim Vou fazer a surpresa Um momentito Que eu não vou mandar para ela Esse vídeo Ela vai assistir É agora Espera aí Me aguarde Bueno Tem uma pergunta Que negra tem preparada Para alguém Sim A verdade é que não Até hoje Até que ela vi Hace um rato aqui Com Sibeli E não sabia o que perguntar Eu tinha pensado muito Mas não saia nada Voltei 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 com a próxima persona Que estará em live Aqui Veja 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 também Vamo Veja Veja Vem aqui Que bonita Veja 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 Vamo Vamo lá Então Eu tenho uma pergunta Para a Tami Que tem uma pequena Explicação Também Talvez Eu tenho uma pergunta Para a Tami Tem uma Uma pequena explicação Prévia Talvez Prévia não Posterior Ah A explicação Bem depois Sim Não antes Então Tami Como é que você faz Para não arder Com seu próprio fogo? Tami Como é que você faz Para não se queimar Com seu próprio fogo? Com sua chama E a explicação E a explicação seria Que práticas de dança duende Podes usar Para equilibrar A energia Então a explicação seria Quais práticas de dança duende Você poderia usar Para equilibrar A sua energia Se pode explicar Se pode explicar E dar algum exemplo Isso eu respondo Na próxima Na próxima live É que a gente tem que ter A gente está com prazer De estar com a Tami aqui Então eu tenho que vir junto E uma coincidência Nem foi Uma negra Já tinha Já tinha fechado As lives Já A sincronia Que foi isso Quando a gente combinou De fazer a live E não tinha combinado ainda Da viagem Então não sabia nada ainda A gente observou Que eu fui Olha aí Tami Você vai estar aqui Estar em live Aí está a Virginia Diano Que diz Que sorte Que não foi para mim É uma mulher sábia Pois é Vivi Essa pergunta É a pergunta do milhão Se responder certo Ganhar um milhão de dólares Tem aí um mês Para achar essa resposta La negra É muito boa Has entendido Cariño Has entendido Seria como Perfeitamente Passar para ela depois também Perfeitamente Incluso esta É uma questão Para mim Uma questão Profunda Então Muito Muito obrigado Tengo um mês Um mês Para não arder Eu quero dizer Que Eu não conheço A Tami Então Então, esse tempo eu estive vendo vídeos e vendo seus perfis e tudo dizendo, perguntou a Nadia, Nadia, me diz algo sobre Tami, Nadia me mandou um audio e tudo, e eu não sabia o que perguntar, não sabia nada, disse, bom, minha pergunta, a pergunta que me fizeram a mim, que me fez Yuma, era sobre o primeiro pensamento, o melhor pensamento, então disse, pois, eu vou fazer assim, porque não sei o que perguntar, e hoje quando te vi, já baixou a pergunta. Esse é o primeiro pensamento, o melhor pensamento? Sim, sim, perfeito, está praticando, ao vivo e em cores, em cores, em cores, em cores, aqui em Brasil, quando algo é espontâneo, nós dizemos, ao vivo e em cores, em cores, em cores, em cores, ok, obrigada, obrigada. Obrigada, Desirê, também, por trazer, fazer isso possível. Prazer, prazer. Que lindo. E com o sotaquezinho todo bonitinho, o sotaquezinho dela. Isso é 20. Ai, eu estou doida pra mim. É, pois é, eu fiquei escutando, é lindo. Em português, está entendendo? É lindo, é lindo o sotaque. Eu faço uma mistura de sotaques, de todas as minhas. É bonito, é bonito, muito bonito. É musical, é musicalizado, né? É mais uma região da fala brasileira, não é? Então tá bom. Então divirtam-se, desfrutem. Obrigada, chicas. Obrigada. Tchau, Kylian. Que maravilhoso. Tchau, Kylian. Tchau, Kylian. Vem. Put your face here. Ó, é. Merece uma foto, vou tirar depois uma fotinha. Vou dar o print no vídeo. Yo. Vem a Tiffany também. Tch, quer mostrar o seu rostinho? Tch, quer mostrar o seu rostinho? Tch, quer mostrar o seu rostinho? Você vem ou não? Ela vem. Vem, vem mais uma. Tiffany, vem. Vem. Todo mundo. Aqui cabe todos. Vem, é mais. Vamos aqui. Dá espaço aqui, ó. Vem, Kylian. Bota a cabeça aqui. Put your hair here. She wants to mix us. Get in here. Come on. Come on. A gente tem que ser rala aí. Well, well. Well, vai. Vive com Louris. No. No. É que eu preciso ouvirme, porque estou em flamenco. The goal. Tipo, em maricina. Ai, que tudo. Ai, que legal. Brasil e Estados Unidos. Oh, my God. Caramba. Espanha. Argentina. Argentina, irmã. Olha, essa live nunca ficou tão cheia. Menino. Menino. Nunca teve tanta gente online, né? É. Parabéns a vocês, Estados Unidos. Muito obrigada. Obrigada. Valeu. Bravo. Beijos. Graças. Muito obrigada. Bom descanso. Bye. Bye. Obrigada, Sibeli.